Oi, pessoal! Tudo bem? Aqui é o professor Wesley. Essa é a nossa aula introdutória dos conceitos de equilíbrio químico. E nessa videoaula, eu vou fazer passo a passo do que vocês devem se atentar quando fala-se do termo equilíbrio químico. Então, vamos pegar, por exemplo, essa equação aqui, essa reação. Está representada da seguinte maneira. Você tem 2 mols de dióxido de nitrogênio sendo convertido a N2O4, que também é um gás. Beleza? E aí, se vocês observarem, eu vou até circular aqui, nós temos nesta situação a representação desse processo com uma dupla seta. Isso quer dizer que nós estamos falando de um processo que apresenta reversibilidade, ou seja, você pode ter uma interconvenção dos produtos a reagente e de reagentes a produtos. Então, aqui sabemos que é os reagentes e aqui é o produto. Beleza? E para cada uma dessas situações, eu posso ter uma reação que a gente chama de reação direta, que é essa primeira aqui, ou seja, é você ter o reagente sendo convertido a produto. E nós temos uma segunda situação, que é a reação inversa, que é o produto sendo convertido a reagente. De maneira qual, para cada uma dessas reações, seja a direta ou a inversa, a gente consegue, por exemplo, fazer uma expressão representando a sua velocidade. Então, você tem que a velocidade da reação direta é igual a B1, que é igual a uma constante 1, vezes a concentração do reagente. E a reação inversa tem uma velocidade 2, que é igual a uma constante 2, vezes a concentração do produto. Beleza? E aí, vamos supor que, hipoteticamente, eu tenha feito um estudo cinético, ou seja, eu tenha acompanhado a velocidade dessa reação. E aí, eu sei que, ó, eu tenho aqui o tempo 0, 10, 20, 30, 40 e 50. Vamos colocar que seja um aqui, esse tempo em minutos, tá? E aqui eu também, é apresentado as concentrações do dióxido de nitrogênio e do N2O4. No tempo 0, eu tinha uma concentração de 1,20 mols por litro de dióxido de nitrogênio e 0, desse daqui. Com 10 minutos, 0,80 e aqui 0,20. Com 20 segundos, 0,60 e aqui 0,30. Com 30 minutos, 0,50. Aqui, 0,35. Com 40, 0,50 e aqui 0,35. Com 50 minutos, 0,50 e aqui 0,35 mols por litro. E aí, provavelmente, você esteja se perguntando, Pro, o que que isso vai ser importante? O que que isso vai nos trazer de informação? A gente poderia, por exemplo, pegar e plotar um gráfico da seguinte maneira. Eu tenho um gráfico aqui, no qual eu represento, ó, No eixo Y, eu vou ter o seguinte, eu vou ter a concentração em mols por litro E no eixo X, eu vou ter o tempo em minutos. De maneira qual, eu começo a minha reação. No tempo 0, tenho aqui, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 e 50. Beleza? E eu também tenho as concentrações, é, tanto dos reagentes quanto dos produtos. Então, eu tenho aqui, ó, 1,2. Vamos colocar aqui 0,9. 0,6, por exemplo. 0,3. E aí, no tempo, eu vou fazer o seguinte. Para tudo que for em relação à concentração do reagente, eu vou representar aqui com a cor amarela. Então, ó, no tempo 0, a concentração era de quanto? De 1,02. Beleza? Com 10 segundos, isso daqui passou a ser ali na casa de 0,8. Eu vou colocar aqui, mais ou menos aqui, ó. Beleza? Com 30 segundos, com 20 segundos, perdão. Isso daqui passou a ser 0,6. Então, com 20 segundos, 0,6. Com 30 minutos, 0,5. Então, seria mais ou menos algo aqui. Com 50, com 40, continuou em 50. Aqui, manteve-se constante. Com 50, em 0,5. Então, eu poderia, por exemplo, fazer o seguinte, ó. Eu teria, mais ou menos, essa carinha aqui, que seria da concentração de quem? Deixa eu até fazer aqui. Concentração do dióxido de nitrogênio. Beleza? Eu poderia fazer o mesmo, agora com a cor vermelha, para o meu produto, que seria o N2O4. No tempo 0, era 0. Então, começa aqui, ó, 0. Com 10 minutos, era igual a 0,20. Então, estava aqui, mais ou menos. Com 20 minutos, 0,30. Então, vamos lá, com 20 minutos, 0,30. Com 30 minutos, 0,35. Então, algo aqui, mais ou menos. Com 40, manteve-se nesse valor. E, consequentemente, manteve-se nesse valor. E aí, eu poderia fazer o quê? Novamente, ter uma curva característica assim, beleza? Isso aqui, representando a concentração do N2O4. Beleza? E aí, provavelmente, você deve estar se perguntando. Pro, mas por que você está montando esse gráfico? Pelo seguinte. A gente vai ir um pouquinho mais adiante, agora. E a gente vai fazer um novo gráfico. Deixa eu colocar aqui a cor branca. Que vai ser o seguinte. Eu vou fazer um gráfico, agora. No qual você vai ter o seguinte. Você vai ter um gráfico da velocidade em função do tempo em minuto. E aí, eu quero que vocês me digam em qual momento que você observa que a concentração, tanto do reagente quanto do produto, torna-se constante. Ou seja, para de variar. Então, a gente já pode inferir que com 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 segundos, você vai ter, ó. Que a velocidade de formação do produto, que a gente chama que é V2, ela vai ser igual ao quê? A partir desse momento aqui, ó. Deixa eu até apagar, que não ficou tão legal. O que você tem é o seguinte, ó. Vamos partir aqui do 30 segundos. Aqui, exatamente a V1 é igual a V2, tá? Então, quando você tem que a velocidade da reação direta e da velocidade inversa é igual, nós temos que, nessa situação, você tem a situação de equilíbrio químico. Tá bom? E a partir disso, a gente comentou em sala de aula hoje, o conceito de constante de equilíbrio, que é o seguinte, ó. A constante de equilíbrio, ela sempre é dada em termos de concentração molar, tá bom? Então, isso aqui é o que a gente chama de Kc, tá? Mas a gente pode ter também uma constante de equilíbrio em termos de pressão. pressão parcial, inclusive, que a gente chama de Kp. E aí, como que nós fazemos a construção desse rolê? Vamos lá. Primeiro ponto. A gente sabe que na situação de equilíbrio, a velocidade direta é igual à velocidade inversa. E nós havíamos comentado que havia uma expressão para essa velocidade, né, ó. Constante 1 vezes a concentração do N2 é igual à constante 2 vezes a concentração do N2O4. Diante disso, o que a gente pode fazer? Que a constante 1 dividido pela constante 2 é igual a quê? O N2O4, a sua concentração, dividido pelo NO2, certo? Isso daqui, pessoal, ó, por exemplo, vai ser chamado de Kc. Então, a constante de equilíbrio das concentrações molares vai ser dada pelo quê? Pela concentração do N2O4 dividido pela concentração do N2O2. Logo, o Kc, ele é dado pelo quê? Pela concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes, beleza? E aí, a gente poderia pegar e, com base nesses dados aqui, fazer o quê? Calcular o Kc. Então, eu sei que a concentração seria igual a quê? Qual que é o valor que eu tenho aqui da concentração desse carinha? 0,35 mols por litro. Aí, você vai falar, pô, de onde que você tirou esse valor? Daqui, ó. A partir do momento que você tem o equilíbrio, é esse valor, tá? Dividido. Deixa eu voltar aqui. por 0,50 mols. Isso aqui tem que estar o quê? Ao quadrado, porque esse rolê, a gente usa a equação balanceada. Então, eu tenho 2 aqui, beleza? Logo, o valor do meu Kc vai ser igual a quanto? a 1,4 mols por litro, beleza? E é importante que vocês entendam ainda que, para uma reação, o valor tanto do Kc quanto do Kp são fixos, tá? Então, a gente fala que são valores constantes. Beleza? E aí, ó. Se o Kc é maior que 1, isso vai ser dado pelos produtos e seus respectivos coeficientes é maior do que os reagentes. logo, a gente infere que a constante 1 é maior do que a constante 2. Logo, isso indica que a reação direta é mais espontânea, ou seja, ela é mais favorecida do que a inversa. E aí, o pessoal tinha até perguntado em sala pro, mas isso daí implicaria no quê? Implicaria, por exemplo, em nós inferirmos opa, cadê a corzinha? Aqui. Que você tem um rendimento maior. ou seja, eu gasto menos reagentes, produzo muito mais produtos. Beleza? Em contrapartida, você pode ter uma outra situação na qual o Kc é menor do que 1. Então, o que você vai ter? a concentração dos reagentes é maior do que a dos perdão, é menor do que a dos produtos. Olha o Anta fazendo merda aqui. Logo, o K2 é menor do que o K1. Isso indica que a reação inversa é mais espontânea do que a direta. E isso acaba, por sua vez, pessoal, implicando que aqui você tem um rendimento menor. Tranquilo? Isso daqui é só um overview, tá? E a gente pode brincar, inclusive, com alguns exercícios adiante, tá bom? E aí eu vou fazer com vocês o vídeo.